Atenção, há uma patrulha da unidade se aproximando. Atenção, há uma patrulha da unidade se aproximando. Segura aí, eu dirijo. Há montanhas de cocaína e chochas da outra vida. Atenção, há uma patrulha da unidade se aproximando. Atenção, há uma patrulha da unidade se aproximando. Atenção, há uma patrulha da unidade se aproximando. Por que demorou tanto? Força da unidade atacando rebeldes. O que vamos fazer? Helicóptero da unidade se aproximando. Atenção, há uma patrulha da unidade. 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 Desculpa, a nota é uma patrulha da unidade. Alvo marcado. É só mandar, chefe. Merda, o cara tá morto. Avisamos que os reforços já vêm em caminho. Únan-se a elas e destruyan o inimigo. Vámonos, ato. Vámonos de enferme. Vámonos de enfermer. Segura, faú, faú. Vámonos de enferme. Eu pedi um veículo para os rebeldes. Olá, Yachty. Trouxemos o helicóptero. Eu chamei os rebeldes para uma distração. Entendido. Time de atiradores indo para a posição. Entendido. Time de atiradores enviado à sua posição. Eu vou pilotar. Estão prontos? Fogo. Entendido. Eles receberam reforço do cartel. Há señales de inimigos por aqui. Continuem a bolseda. As tropas hostiles abandonaram esta zona. Todas as unidades saem a terceira visita. O tamal é todo para o lado, cabrones. Vamos estar atacando. As soluções já sabem da gente. Silêncio. O tamal é todo. O enmaking da moto vai ser capaz do cartel. O então, estáchativa? Pronto, fogo, fogo. Pronto, fogo. Pronto, fogo. Pronto, fogo. Pronto, fogo.